Era década de 60 quando a cantora Carmen Silvana foi a primeira mulher a defender um samba-enredo num desfile de escola de samba, interpretando o lendário Aquarela Brasileira pelo Império Serrano. Desde lá, no entanto, são poucas as intérpretes femininas, tanto na Marquês de Sapucaí quanto na Intendente Magalhães, já que a presença masculina no mundo do carnaval continua dominante. No Alerj Debate Especial de Carnaval desta semana, vamos conversar com Tainara Martins, da Escola União do Parque Acari, e Carol Abreu, da Unidos da Vila Santa Tereza, que neste carnaval de abril vão representar o talento da voz feminina no dia 30, na Série Prata do Desfile da Intendente Magalhães, no bairro de Campinho, Zona Norte Carioca. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês, sejam muito bem-vindas ao Alerj Debate de hoje. Bom, o carnaval está aí na porta, está chegando, a animação está grande, já estava aqui conversando com vocês, né? Vamos tirar esse atraso carnavalesco. Mas eu quero começar essa conversa com a Tainara, porque a Tainara, você já teve experiência, né, Tainara, sendo intérprete de Samba e Enredo, mas oficialmente vai ser a sua primeira vez aí comandando a Escola de Samba. Conta um pouquinho pra gente como que está a expectativa pra essa experiência. Sim, é a primeira vez, já tive outras oportunidades, como apoio, né, de carro de som. Dessa vez é a primeira vez como intérprete. E, assim, a expectativa muito grande, né, ansiedade, é um misto de sensações, mas confiante, com bastante garra, vontade de fazer bonito na avenida. E conta pra mim como que está o preparativo, né, e qual é o Samba Enredo da União do Parque Carida esse ano? Então, o Samba Enredo que a gente leva pra avenida esse ano é a coroa imperiana nos braços da nação acariense. É uma homenagem que a gente está fazendo à escola, né, Império Serrano, que é uma escola de história, né, muito importante no mundo do Carnaval, né, é uma escola querida, de Madureira, né, vizinha da Portela. E a gente está homenageando, né, e esse ano também foi aniversário, né, da gremiação. E a gente, além disso também, não só pelo aniversário, mas por outros quesitos, a gente resolveu fazer essa homenagem pra essa escola tão querida por todos aí. E como que é a sua relação com a Parque Acari, Tainara? Você mora aí na região, né, desde criancinha frequenta. Como que você chegou nesse cargo de intérprete do Samba Enredo? Então, eu moro na, morei na comunidade de Acari, em 2010 eu casei, né, e saí da comunidade. Mas a minha família toda mora lá, amigos, estudei lá, toda a minha adolescência, né, eu passei lá. E hoje o meu esposo, que também é o presidente da gremiação, da União Parque Acari, eu consegui, né, tive essa oportunidade, né, de conseguir ingressar como intérprete na escola, entendeu? E tô fazendo parte, já fiz parte da Unidos do Amarelinho, né, Corações Unidos do Amarelinho. Aí teve uma união, né, e virou a união do Parque Acari, que hoje é a que eu faço parte e vou desfilar como intérprete. Eu tive essa oportunidade aí, né, da escola, que me abraçou, da comunidade, que é todo mundo muito unido, todo mundo se conhece, é bem uma família. A escola, na verdade, é tudo muito em família. Então, eu sou intérprete, meu marido, meu esposo é o presidente, e assim vai, é tudo unido mesmo, tudo em família. Vou chamar pra essa conversa, então, a Carolina, a Carol Abreu. Carol, você já tem mais experiência aí como intérprete oficial, né, conta um pouquinho da sua história também nessa área. Você já defende a Unidos de Vila Santa Tereza desde 2019, né, como que tá a expectativa pra esse ano pra levar esse sandoenredo? Então, cada ano é uma expectativa grande, diferente, ela não acaba nunca, ela sempre se renova. E é o meu terceiro ano como intérprete oficial da escola, também entrei como apoio em 2018, e no ano seguinte eu fui promovida e comecei em 2010, levada por amigos da faculdade, fiz pedagogia na UERJ, e levada por amigos da faculdade, comecei a defender meus primeiros sambas e fiquei no carro de São Paulo Unidos de Cosmos, que foi a minha primeira escola, de 2010 a 2013. Depois optei por dar uma pausa com o carnaval, fiquei participando de gravações, de disputas, mas só voltei mesmo a desfilar, né, em algum departamento musical em 2018, que foi na Independente de Olaria. Também voltei pro carro de São Paulo Unidos de Cosmos e na Vila Santa Tereza. Aí em 2019, né, papai de céu abençoou, e aí fui promovida na Vila Santa Tereza e tive a minha primeira oportunidade na Sapucaí, na Inocente de Bafo Rojo. E depois também desfilei na Unidos da Ponte, desfilei na Corada de Acreta Guarra, desfilei em algumas escolas. Agora, Carol, você não só canta o samba-enredo, como você também compôs o samba-enredo, não é isso? Fiquei sabendo dessa curiosidade aí, conta um pouquinho sobre o tema desse ano e como que foi esse processo criativo, né, pra você compor o samba-enredo desse ano. Então, é o meu segundo samba na Avenida. O primeiro samba que eu ganhei foi na Universidade Unida de Santa Marta, que foi Festa dos Santos Reis, Carnaval 2020, samba na Avenida. E agora o segundo, né, que também vou ter a honra e o prazer de estar interpretando na Avenida, que é o Berim Aguibara, Saga das Mulheres Guerreiras. Fala das mulheres fundas da África, né, como a Teresa de Benguela, como a Alpatune. E o processo de composição, assim, as pessoas acham que compor o samba-enredo é mais fácil porque você tem que ter, né, acompanhar uma sinopse, acompanhar uma cronologia, um enredo. Nem sempre isso é um fator que facilita, né, mas eu sempre tive a oportunidade de estar com compositores que tiveram essa paciência comigo. E eu gosto muito de escrever, eu espero ter mais oportunidades nesse sentido. Agora, Carol, Carol e Tainara, né, eu abri esse programa falando da forte presença masculina, né, do mundo do carnaval. O número de intérpretes de samba-enredo é bem baixo comparado, obviamente, ao número de homens que puxam aí os sambas. Tainara, como que você vê hoje esse lugar, né, do carnaval, da presença feminina num lugar tão importante para a escola, que é, né, o intérprete do samba-enredo? Como que você está vendo aí uma evolução, que as mulheres realmente estão chegando ou ainda falta uma abertura maior, uma aceitação maior? Olha, eu acredito que, assim, na verdade, a gente está tendo esse, assim, abrindo um pouco de espaço para a gente. Realmente, falta, assim, mais, assim, que seja mais ampla essa oportunidade, porque eu acredito que tem muitas outras mulheres, jovens, com talento para poder mostrar com um trabalho legal. Fica diferente até, o canto, ele fica diferente com a voz feminina, fica, dá uma abrilhantada, né, assim, melhor dizendo. O samba, ele muda, ele dá uma, dá um ar, soa melhor, dá uma vida. A voz feminina é importante demais, essa abertura, essa oportunidade, essa margem que a gente vai alcançando e ganhando espaço aos poucos aí para poder estar fazendo esse trabalho, porque é o que a gente gosta, que é cantar, a gente gosta de música, a gente gosta de samba, de carnaval, é importante demais essa, assim, essa liberdade que a gente está tendo para poder mostrar o nosso trabalho como mulher, né, é importante demais. Agora, Carol, a Unidos da Vila Santa Tereza vai ter aí uma intérprete feminina, mas ela, a composição, a gestão dela também é de mulheres, né, a presidente, a mulher, ou seja, as mulheres realmente estão ganhando espaço no mundo carnavalesco. É isso aí, a presidente é mulher, Patrícia Drummond, a vice-presidente, Ruth Maria, também é mulher, também foi presidente da escola em anos anteriores, então já é uma gestão feminina há quase dez anos, né, porque primeiro foi a Ruth como presente, depois entrou na pista, e tendo a Ruth como a vice dela. Fora também é vice-presidente de finanças, é diretora de barracão, é diretora cultural, é uma escola de muitas mulheres. E só faltava mesmo uma intérprete. E agora está completo. Agora está completando esse time aí que vai na Avenida da Intendente Magalhães esse ano. Tainara, a sua relação com o samba, é desde pequenininha, como que surgiu essa vontade de cantar, de ser intérprete de escola de samba? Então, os meus avós, os meus pais, eles são muito relacionados à música, né? Eu tenho 26 anos e tem músicas que eu sei que as pessoas falam Nossa, você é tão nova, sabe essa música? Meu esposo me sacaneia muito quanto a isso, que eu sei músicas super antigas, mas assim, é o mundo que eu fui criada, né? Os meus avós, os meus pais, é tudo muito ligado à música, ligado ao samba também. E eu vou, eu já frequento a Sapucaí, eu vou para os desfiles da Sapucaí já há 10, 11 anos, já assim, né? Eu vou todos os anos, todos esses anos eu vou, já vou há 11 anos. Esse ano eu vou também, vão fazer 12 anos que eu vou para a Sapucaí acompanhar os desfiles. Fui convidada, né? Fui convidada para poder fazer parte do Carro de Som, da Império da Tijuca. Desfilei lá por dois anos, né? Nos anos de 2018 e 2019. Eu desfilei também na Coração dos Ex-Nos de Amarelinho, como eu disse anteriormente. E assim, eu amo carnaval, eu amo samba, eu amo música, eu tenho outros projetos também, além do samba. E para mim é maravilhoso, para mim é tudo que eu gosto, tudo que eu amo fazer é cantar, eu amo samba, eu amo carnaval, eu sou apaixonada, gente, por carnaval, vocês não têm noção. É igual Natal. Nossa, a expectativa então para mil para esse ano, né? A gente vai, eu estou no barracão todo dia, porque não é só cantar, não é só chegar lá e cantar, eu também tenho que colocar a mão, também tenho que ajudar. Eu faço parte ali do dia a dia mesmo da escola, né? Todos nós estamos muito empenhados, muito ansiosos. O barracão está lindo, a escola está linda. Nos nossos carros estão assim, coisa assim, está muito lindo, está muito bonito de se ver. Eu acredito que a gente vai passar na avenida assim, como nunca passamos antes. E a expectativa está a mil. Estou muito ansiosa, com muita vontade de chegar o dia do desfile. Maravilha. A gente vai saber como é que está o preparativo dessas vozes aí para cantar esse tempo todo aí durante a avenida, essa voz potente que vocês precisam ter durante esse momento. Mas a gente vai falar disso no próximo bloco, porque a gente vai precisar fazer um intervalo bem rapidinho. Você que está acompanhando a gente, não sai daí não, a gente volta já já. A gente vai saber como é que está o preparativo dessa vozes aí. A gente vai saber como é que está o preparativo dessa vozes aí. A gente vai saber como é que está o preparativo dessa vozes aí.